Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e o vídeo de hoje é um vídeo muito simples. Tem muitas pessoas me perguntando como eu preparo a casca de ovo e a casca de banana para poder adubar as plantas. E hoje eu vou fazer um passo a passo aqui para ensinar para vocês. Vamos lá? Essas aqui são as cascas de ovo que eu vou usar hoje. Assim que vocês consumirem o ovo, vocês lavam a casca para não ficar aquela meleca toda, juntar mosquitos, essas coisas. Você lava a casca e coloca para secar no sol. Quando ela estiver assim, bem sequinha, que não tiver mais resíduo de água, algum que você fizer assim, não agarrar, está pronta para você fazer o pó. Olha só a quantidade de casca de ovo que a gente tem para triturar. Aí você vai juntando, acumulando ali para ficar uma quantidade legal para você triturar. Para você não triturar ele inteiro assim, você dá uma quebrada, olha assim, vai caber mais no liquidificador. E aí facilita o processo. Essas cascas de ovo nossas aqui, a gente pega na padaria. Uma boa dica aí também para vocês pedirem na padaria. Feito isso que eu acabei de mostrar para vocês, vamos bater para triturar no liquidificador. Pessoal, o pó de casca de ovo rende muito pouco. Então, junte bastante casca para dar uma quantidade razoável. Agora é só você bater. Prontinho. Agora vamos abrir. Cuidado, não fica com o rosto muito perto não, porque sai um pozão, olha. Está prontinho para ser usada na horta. Feito isso aqui, depois de triturar, você separa um pote com tampa, tá? E você vai guardar no seu pote. Olha como ficou. Pronto para ser utilizada na horta. Esse pote de casca de ovo aqui é rico em cálcio, pessoal. É ótimo para engrossar as folhas, deixar a planta bem resistente. Aí é só você tampar e guardar lá no cantinho dos seus adultos. Com a casca de banana, você vai fazer do mesmo jeito. Após consumir a banana, você vai pegar as cascas e deixar no refratário, tipo esse aqui. É uma forma ótima, porque ela é bem aberta, seca mais rápido. Até ela ficar assim, ó. Bem sequinha no sol, tá, gente? Deixa no sol, para ir num lugar bem arejado. Para ela ficar assim, bem sequinha, ó. Você quebra com as mãos, aí ela tritura, tá vendo? Feito isso, vamos bater no liquidificador. Agora vamos bater. Aí, vamos ver como ficou. Prontinho, gente, tá vendo? Aí você coloca em um potinho também. É bom você etiquetar, tá vendo? Gente, é bom vocês separar um copo de liquidificador, comprar um copo de liquidificador, só para vocês fazerem esse tipo de coisa aqui na horta, tá? Agora eu vou lá para a nossa horta, que eu vou ensinar a vocês como aplicar. Aqui é a casca de banana. E essa que eu estou segurando aqui, ó, é o pó de casca de ovo. Olha como fica legal, ó. Para fazer a adubação, basta você colocar uma colher de cada um no vaso. Vamos lá. Uma colher de pó de casca de ovo e uma colher de pó de casca de banana. Vou pegar mais um pouquinho, que não deu uma colher cheia. Uma colher de sopa, tá, pessoal? Aí, depois que eu coloco aqui, ó, vocês vêm, ó, mistura bem na terra. Prontinho, pessoal. É só fazer isso a cada 15 dias nas suas plantas. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar o seu like aí para ajudar o canal. Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Abraço, beijo e até o próximo vídeo.